E aí pessoal, tudo bem? Você conhece a Luzia ou a Luz e a? Não? Se você não conhece, seus alunos te conhecem e usam ela no WhatsApp. Quer saber o que é e quem é essa inteligência artificial? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Essa então é a Luzia. Perguntei para ela o que ela poderia falar para vocês, professores. Vamos ver o que ela vai responder. Então você faz a pergunta para ela, como eu estou fazendo aqui agora, ela vai ouvir a pergunta quando você manda o áudio ou vai informar ali com o azul que ela entendeu e que ela recebeu. E ela vai falar, olá Josias Pereira, já me conheci em função do registro. A vantagem de usar a Luzia ou Luzia é que ela pode ajudar as pessoas a tornar as aulas mais interativas e dinâmicas. Com a Luzia, os professores podem criar experiências de aprendizagem mais envolvente para os alunos, oferecendo informações e respostas rápidas para diversos tópicos. Além disso, a Luzia pode auxiliar na organização de atividades e nos recursos. E aí que ela vai explicar. Então ela vai informar aqui que vai estar lendo, que ficou azul aqui, então ela já entendeu. Agora ela vai responder sobre essa ação. Uma aula sobre o Tiradentes utilizando a mitologia nativa pode ser muito interessante e envolvente para os alunos. Uma ideia é realizar um jogo de simulação, onde os alunos são colocados no contexto histórico da Convenência Mineira e assumirem papéis de diferentes personagens e envolvidos no movimento. Eles podem debater ideias, tornar decisões e devem ser as consequências das ações desses personagens, promovendo uma compreensão mais profunda do período histórico. Outra abordagem seria criar um projeto de pesquisa em que os alunos investigam o aspecto da vida do Tiradentes. E assim vai. Ou seja, ela pode auxiliar você, professor, nós professores, a organizar algumas questões da aula, a organizar umas questões metodológicas. Então o interessante é a gente poder utilizar a Luzia nessas ações. Agora os alunos estão usando. Por isso, toma muito cuidado, porque eles já estão usando as inteligências artificiais. E nós, enquanto docentes, eu acho que não é tirar deles a inteligência artificial e falar que não pode usar. É usar com eles, até para eles poderem entender que também erra as inteligências artificiais. Elas cometem equívocos. Então ensinar para eles que eles têm que ver em várias fontes diferentes e uma informação rápida, mas quando você já tem uma base. Quando você não tem, ela não pode ser um oráculo de uma voz só. Ok, pessoal? Obrigado. Obrigado. Obrigado.